O que é que é bom? 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 O 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 que é bom? Eu quero ver, sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Estou indo para dar a sua vida. A ver, uma filha que se encontra por aí. Eu a ver que se complace, pois como eu quero tanto, aproveche a ocasião, por ter dia de ser tanto. Que linda se ve a vida, me sinto certo de siria, e me diga o coração, era o que eu queria. Sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sou minha filha mais bonita, porque eu vou chamar de ser, sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sou minha filha mais bonita, que precisa de amor. Sebetulha Makanita 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 Sebetulha Makanita